Hoje é o dia nacional de combate à surdez e por isso o Balanço Geral mais uma vez vai fazer um alerta. Como está a saúde do seu ouvido? Saiba que tem como prevenir a perda auditiva e também recuperar um pouco dela com a ajuda de aparelhos que estão cada vez menores e mais modernos. Na cabine de audiometria, o seu Silvio faz o exame para saber como anda a saúde auditiva. O aposentado de 74 anos teve perda de grau moderado nos dois ouvidos, um problema que apareceu depois de trabalhar durante 15 anos como caminhoneiro, exposto a ruídos constantes na estrada. Eu não escutava nada, às vezes era irritante porque as pessoas falavam comigo e eu não entendia e aquilo mexe com os nervos da pessoa. Inclusive em casa, né? Com certeza, a minha esposa às vezes estava na cozinha, eu na sala, ela falava alguma coisa, eu... O que? O que é que é? Sabe como é que é aquele grito que a gente dá? Fica irritante, né? O que? O que? Depois de buscar um médico, o idoso passou a usar um aparelho auditivo, que trouxe mais qualidade de vida. Eu hoje eu me sinto nas nuvens, porque eu posso conversar, eu posso ir em qualquer ambiente, inclusive o aparelho, olha, eu estou usando o aparelho aqui, vocês podem ver, ele é quase invisível, né? É pequeno, uma potência que só vendo, então ele tem a regulagem. Se você está longe, você põe um pouquinho mais alto, se você está perto, você põe ele, abaixa ele, né? A Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada quatro pessoas terá algum problema auditivo ao longo da vida. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas vivem com deficiência auditiva. Desse total, 2,5 milhões são de deficiência severa. A surdez atinge 54% dos homens e 46% das mulheres. Mas diferente do que muitos pensam, esse problema não afeta apenas pessoas com idade avançada. A Fernanda, por exemplo, que tem 34 anos, teve perda parcial de audição quando criança. Em março deste ano, ela passou para o grau severo e hoje precisa de aparelho. Minha saúde é outra qualidade de vida, porque a gente consegue entender as pessoas melhor, consigo me empenhar mais agora no trabalho, consigo me desenvolver. Segundo este fonoaudiólogo, são vários os fatores que causam os problemas auditivos. Desde fatores genéticos, fatores hereditários, fatores metabológicos, problemas que a pessoa pode ter alguma síndrome, alguma medicação de uso não controlada ou não recomendada por um profissional especialista, a automedicação pode também agredir o sistema auditivo desse paciente, fazendo com que ele tenha alguma alteração na audição. E até mesmo uma pessoa jovem, que está ouvindo música muito alta, que está exposto a sons acima do limite tolerável, causa uma fadiga no sistema auditivo dele e faz com que ele pode desencadear uma perda auditiva. Modernos, discretos e hoje em dia mais acessíveis. Os aparelhos auditivos, na maioria dos casos, são a solução. Então, o tratamento é fácil, é rápido, o diagnóstico também é rápido. Precisa o paciente dar o primeiro passo, buscar um centro especializado, entender o que está acontecendo com ele. E as soluções hoje estão muito modernas, são invisíveis, são de fácil acesso e tem todo um processo hoje envolvido nesse tipo de produto que vai ajudar o paciente no seu dia a dia. Na data em que é comemorado o Dia Nacional de Combate à Surdez, nada mais importante que falar de prevenção. Bons hábitos diagnóstico precoce são essenciais para a qualidade de vida.